Velhas, pra vocês, esse aqui vai ser um review 3 em 1. Eu peço o perdão de todas vocês, mulheres, mas a minha modelo estava indisponível, agora ela está aqui. Eu vou começar com essa jaqueta, a jaqueta Eclipse, e tem uma bota pra você. Então agora você não precisa mais ficar usando bota masculina pro seu pé feminino. Pra você. Vou começar com essa aqui, essa aqui é uma jaqueta 2 em 1. É uma jaqueta que tem a parte térmica interna e impermeável. Fora é um poliéster aqui com uma lavagem 600D, que fica um poliéster mais resistente. Uma trama mais fechada, justamente pra te proteger, e caso um eventual arrastamento pelo asfalto, que a gente não quer isso. Mas se vir, você tem interna uma proteção Kinox, tanto no antebraço quanto no ombro. Ela é uma jaqueta impermeável, porém aqui na frente o zíper não é impermeável. Então os bolsos aqui, eles vão molhar. Quando você for prestar atenção numa jaqueta e for comprar impermeável, fique esperto que geralmente é aquele zíper náutico, você percebe que é um zíper impermeável. Aqui tem um outro zíper, e esse zíper aqui é pra ventilação. Você pode ver que ela tem uma rede aqui, e é pra ventilação. Depois vocês vão ver no corpo da modelo. Dois botões aqui pra ajustar também na parte do braço, no bíceps. E esse detalhe aqui que você tá vendo, não é um detalhe pra ficar mais bonitinho não. Aqui eles chamaram tecido rib. Esse tecido rib é o que? É uma trama como se fosse um mesh, porém mais fechado, mas ao mesmo tempo a ventilação acontece. Por que, senhores e senhoras? Quando você pega uma chuva, a jaqueta vai encharcando e vai ficando pesada. E aí, aqui nessa parte, a jaqueta vai escoando pra baixo. E aí o tecido impermeável, você vai ver quando eu mostrar o forro, que ele não é justo, não é colado direto. Ele tem um espaço justamente pra ter essa vazão da parte de água. Ó, dois botões aqui no pescoço pra ajuste, um tecido fleece aqui. A parte do verso, o logo heft em refletivo. Ajuste na cintura dois. E aqui também, ó, duas vazões aqui, também pra te ajudar na ventilação e refrescar. Porque, de repente, você tá com a jaqueta impermeável e tá no calor, aí você começa a suar aquele um... Ou você, você, minha senhora, começa a suar muito e se sentir desconfortável. Aí, nesse caso, você vai se sentir confortável porque vai ter uma troca de ar aí interna, vai te dar um conforto melhor. Por gentileza, modelo, aqui, eu já vou pro fogo, tá? Aqui está a modelo, modelo do Gil Menezes, tá? É que ela tá com uma jaqueta toda preta, a parte do rib aqui também, ó. Tá aqui e aqui, tanto no braço como no peito e nas costas. Ó, o refletivo aqui, ó, irado. Ajuste na cintura, ó. Aqui, quando fica a pessoa do lado, tinha que fazer um... Hey, guys! Mas nem existe tipo do revizira, tá ligado? Ó, ó, ajuste na cintura, tá? Os dois bolsos. A jaqueta, aqui ajuste também a parte do braço, do punho aqui pra ficar legal. Dois botões pra você ver onde você fica mais. Veste luxo. Faz um movimento aí, vamos ver se tá confortável. Abre, isso, abre o braço. Isso, abre o braço. Olha aí. Elevação lateral, elevação... Elevação frontal, elevação frontal, elevação frontal, frontal. Perfeito. Supino. Você não vai fazer isso tudo, mas assim, muito movimento na jaqueta. Vou mostrar o interno aqui, Marat. Ó, a parte do... Ó, Kai. Foi. A parte do colete, certo? Férmico. E aqui é a parte do impermeável. Eu abri aqui o zíper, mas ó, fechamento pro zíper. Então, um bolso aqui, bolso aqui. E ó, o que eu te falei, ó. Tá vendo? Geralmente nas jaquetas você acha o forro já prensado direto. E aqui, ó, você tem um espaço, ó. Você tem um bolsão aqui, ó. Que é justamente pra infiltrar aqui, saia aqui. Então, o que que acontece? Seca mais rápido. A jaqueta por si só, quando pega umidade, vai ficar mais pesada. Vai ficar não tão pesada como se fosse um outro modelo de jaqueta. E você vai tá protegido aí pra chuva, frio, enfim. Então, na Júpiter você teve a opção inverno e chuva. E nessa aqui, totalmente verão. Ó, olha a diferença aqui do tecido mesh, tá vendo? Você vê a trama aqui, bem mais perfurada. Pra te dar conforto térmico. Pra você transpirar melhor. Uma cidade tropical, não é? Ainda mais se você tiver a bordo numa scooter. Que, ó, dependendo da bolha que você põe na sua frente. Você quase não tem vento. Então, aqui você vai ter um mínimo de vento que entrar. Vai te refrescar. As proteções iguais. É Kinox. Tá tanto no ombro quanto no antebraço. Dois bolsos frontais. Não preciso nem falar que não é impermeável, né? Ajuste na cintura. Tá? Ó, tecido interno. Mesh também perfurado. Tanto aquela, quanto essa. Já preparada pra protetor de coluna. De preferência, C-Smart. Tá? Você vê aqui. Tem um modelo. Encaixa. Tem vários modelos aqui. Você dá uma olhada no ato, na loja. Um bolso pra você colocar o seu documento e tal. Tá? Se você quiser também aqui, ó. Você pode, se tiver a calça conjunta, você pode prender aqui. Ou você pode prender esses dois, esses dois fechos aqui. Na parte da calça jeans, nesse negócio aqui, ó. Porque às vezes você vai carenar alguma coisa, sua calcinha pode aparecer. Você não quer, né? Que você não é vulgar. Então você pode apertar aqui, ó. E colocar aqui. Mas essa jaqueta, ela tem um caimento maior na parte de trás também. Então vai esconder. Você vai ver na modelo. Bom, a parte das costas, ó. O logo Revit também. Lórica. Com o refletivo. Tá? Ó. Bem ventilado aqui. E aí, essa opção também de cor gelo. Olha uma só modelo velhinha aqui pra você ver como fica a minha cor. A gente colocou um marrom, um marrom elétrico, marrom eletrizante. Tá aí. Chuchu Menezes com a sua jaqueta Eclipse. Ó. Ajuste na manga também. Na parte do bíceps. Os dois bolos na cintura. Confortável. Vira isso. Vira de novo. Isso. Vira mais uma. Aí, legal. Perfeito. Ó. Tá vendo que eu te falei aqui, ó. Do caimento. Respeita a minha mulher, por favor. Não precisa descer muito, mané. Só até aqui, assim. Tá? Ó. Show de bola. Tá. Confortável? Super leve. Diferente da outra demais. Muita. Aquela de inverno, né? Perfeito. Elevação. Agora foi lateral, frontal. Frontal, superior. Perfeito. Tríceps. Tríceps. Perfeito. Não, a jaqueta é muito confortável. Agora você fica aí, que é o seguinte. Ela tá aqui e ela está vestida desde o começo com... Tem umas duas horas. A bota da forma fétia, feminina. Então agora... Eu tô muito perto da mara, já tá bom. Tá um pouquinho perto. Um pouquinho mais pra trás. Aí. Você tem que avisar quando for assim. Aí. Tá? Ó, feminina pra você. Tá? Lembra que o número europeu, ele é sempre dois números maiores que o brasileiro. Então você tem que ficar atento nisso. E... Uma bota. Um couro. Aqui essa entrada de ventilação, ela é de verdade. Você pode soprar aqui, você vai sentir aqui, tá? Um slider aqui em cima superior, se caso você vem deslizando pra não pegar a parte da bota. Aqui também é ressaltado. E você vê que a mesma parte aqui, justamente pra não danificar o couro, no caso no esfregão. Isso aqui é uma anti-torsão. Então seu pé não vai torcer, tá? Fora aqui o reforço no calcanhar também. Pra caso escapa da pedaleira. Como as motos de rua não tem guia de corrente. Então se vai pra corrente do teu pé ou pra coroa, não decepa seu calcanhar. Um solado com super grip. O slider aqui, se você for mais agressivo e colocar o pé na ponta da pedaleira pra raspar e não machucar a bota. Sanfona que tira movimento. O protetor pra tocar de marcha. Ou seja, e os detalhes em rosa. É uma bota sensacional. Eu acredito que eu já fiz o review da frecha no canal. E essa aqui é o modelo feminino. Tá aqui no pé dela. Nossa, modelo. Luxo. Sensacional. Pode chutar que o calcanhar não dá nada. Já fui marcado. Sensacional. Então assim, essa é a bota pra vocês. Vocês não precisam usar agora mais bota masculina no lugar da feminina. Tem feminina. Então eu espero que vocês tenham gostado. Pode falar? Essa que você vai comprar pra mim? É bom. Bom, não posso comprar pra você porque senão elas não vão ter pra elas. Não tem sim. Não, não dá. A minha é masculina. Não, mas é que eu gosto. Bom, filhas, eu espero que vocês tenham gostado. Mostra o print, a vossa casa, a casa de vocês também. Viu? Os telefones estão aqui. Pode chamar eles no WhatsApp, tanto do São Paulo quanto Curitiba. Acompanhe isso também no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Os links dos produtos apresentados estarão na descrição do vídeo. Caso você entre no site e fale, meu Deus, o link não está lá, ele está sofrendo atualização. Uma reunião está acontecendo ali na frente e vai ficar tudo em ordem pra você. Então não tenha pressa. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Como é comigo. Tá, filhos? Então tá, um beijo. O Marete está segurando, está com a mão tremenda e eu vou encerrar agora.